Olá Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos os nossos amigos, às 21 horas vamos dar início à nossa oração, vamos formando a nossa corrente de luz, de paz, de amor, de solidariedade, de união dos nossos corações. Já tem bastante gente chegando, que alegria, Roberto Fernandes, Gisela Bandolim lá do Grupo Esperança, os amigos também do Grupo Esperança estarão hoje sintonizados conosco, dia do nosso trabalho espiritual lá no Grupo, então estamos aqui, todos juntos, todo o Grupo sintonizado em vibrações, também para todos aqueles que estarão conosco. Um abraço ao Fernando Garcia, Patrícia Soares, Lívia Ferrelli, Nádia Lacerda, Sandra Salvetti, Terezinha Manso, Paulo Júnior, você vai escrevendo de onde você está nos sintonizando, sua cidade, seu estado, outro país, porventura, que esteja conosco, para preparando a sua água, para a fluidificação, ao final da reunião, os bons espíritos estarão conosco, o amigo Robson Rocha também, um grande abraço, Tereza Sorbo, Lúcia Adi de Bauru, Paula Anéas, Silvia Castilho, a Sônia Bertone, bastante gente chegando, Patrícia Tônia, Jussara Porto, Coloque também o nome das pessoas, que você deseja uma intenção especial de vibração, alguém que esteja com algum problema de saúde, de saúde física ou emocional, bom ver a gente reunido, em oração, fraternidade, Viviane Cavalcante, Amafalda Souza, Rosana Neves, minha irmã Silvana de Luca também, um grande abraço, Silvana, Laura Correia, Maísa e Nicole do Grupo Esperança, Selma Mendes, nós vamos formando já uma grande família, mais de mil pessoas já estão reunidas conosco, Viviane Rosa Bento, um grande abraço também, Zé Roberto Manso, do Grupo Esperança, Abraão Salomão, nosso amigo, família Whiteman, do nosso saudoso Henrique, também estamos juntos, unidos, Magali Cristina, Renata Carvalho também, um grande abraço, Renata, Regina Oliveira, Vânia de Souza, Silvia Carle também, uma alegria, estarmos juntos, avise os amigos, se você puder compartilhar essa live, é importante também para que outras pessoas possam ter acesso, a live ficará gravada aqui, na minha página do Facebook, aqueles que não puderem, estarem presentes nesse momento, poderão assisti-la posteriormente. Bom, já passou um pouquinho das 20 horas, então vamos dar início, com a nossa oração, de abertura, dirigindo o nosso pensamento a Deus, fonte eterna do bem, do amor, da luz, rogando ao Pai Celestial, que nesse instante, olhe, como temos certeza que está olhando, por todos os seus filhos, que neste momento estão sintonizados conosco. Pai, teus filhos estão aqui reunidos, certamente com uma fé ardente, com o coração, que te busca, que te pede socorro, que te pede socorro, a bênção da cura, que te pede o ensinamento que esclarece, a palavra que consola, o remédio que nos acalma, a fé que nos torna mais confiantes, a paciência que nos ajuda a transpor os dias mais difíceis. Oh, Senhor, que a Tua bênção se estenda nesse momento a todos aqueles que estão sintonizados conosco, por todos os cantos por todos os lares, por todos os enfermos, por aqueles que estão também no exterior, acompanhando a nossa reunião. Jesus nos ensinou a pedir o pão de cada dia. E este pão que nós pedimos agora, Senhor, o pão que alimenta o nosso corpo, mas, sobretudo, também o pão que alimenta o nosso espírito neste momento em que precisamos ser fortes, em que precisamos ser resistentes e, sobretudo, conscientes dos Teus planos de amor, de transformação e de crescimento para todos os Seus filhos. Permita que os bons Espíritos visitem a todos os lares que hoje congregam conosco. Somos agora a Tua Igreja, Senhor Deus. sem o templo de pedra, mas a Igreja que congrega a esses filhos pelas leis da fraternidade e do amor. traga-nos o alimento espiritual, Senhor, e que a nossa reunião de hoje seja coroada de muitas bênçãos. Graças a Deus. Meus amigos, hoje eu estava pensando se eu encontrasse Jesus, eu gostaria de conversar com Ele e fazer algumas perguntas. Eu tenho certeza que você também, se tivesse essa oportunidade, também faria algumas questões que eu tenho em meu íntimo. Então, aí, eu fiquei envolvido nesses pensamentos, nesse desejo, nesse sonho e criei um texto, escrevi um texto hoje pela manhã como é que seria esse meu diálogo com Jesus. Eu publiquei esse texto hoje no Instagram e também está publicado no Facebook. Você poderá tomar conhecimento. E eu quero ler para você. Agora, se você ainda não chegou a conhecer, gostaria de ler para que a gente pudesse, a partir dele, refletir alguma coisa. é claro que o que vai de mim, eu tenho plena certeza do que eu escrevi. Das respostas de Jesus, é aquilo que o meu coração sentiu dentro da minha insignificância, dentro da minha pobreza espiritual, da minha limitadíssima visão, esse diálogo aqui, que eu construí. Parte daquilo que eu sinto, embora não tenha nenhuma propriedade para afirmar que, de fato, corresponda à exata vontade do Cristo. Mas, por aquilo que nós sabemos, pensamos, estudamos e lemos no Evangelho, creio que Jesus talvez respondesse, talvez, respondesse algo parecido com aquilo que está aqui, nesse texto que eu vou ler para vocês agora. É um diálogo curto que começa comigo, ou com você, ou qualquer outra pessoa, se encontrasse com Jesus, perguntaria a ele assim, Jesus, a humanidade atravessa uma fase tão difícil, Jesus responde, estou acompanhando a tudo e a todos, nenhuma lágrima me escapa, nenhum pedido de socorro, eu deixo de atender em nome de nosso Pai. Mas o Senhor teria algo de especial a nos dizer? Não tenho nada a acrescentar aquilo que já foi dito há mais de dois mil anos. Minha mensagem foi esquecida. os homens cultuam-me nos templos, mas ignoram a mensagem de amor que lhes trouxe. E por isso construíram suas casas sobre areia, não é, Jesus? E as tempestades vieram, mas vieram apenas para que os homens reconheçam a fragilidade de uma vida construída sem amor e sem fraternidade. O que será de nós agora, Jesus? Sempre é tempo de recomeçar. Mas e o vírus? nenhum ser sobrevive sem um ambiente que lhe é próprio. O senhor está falando da higiene do corpo? Cuidar do corpo, sim, sem esquecer a alma. Já não lhes disse que a completa pureza vem do coração? Esse é o grande trabalho interior do momento. Purificar o coração, reciclar sentimentos egóicos, desfazer aversões, eliminar ódios, culpas, perdoar, perdoar-se, reconciliar-se com a vida, consigo mesmo e com Deus. Essa é a base de toda cura espiritual. Segue em paz, meu amigo. temos muito trabalho a fazer. Onde o senhor irá agora, mestre? Curar. Quem deseja ser curado? bem, gente, vamos refletir um pouquinho sobre algumas coisas desse texto, né? Primeira coisa que Jesus fala que ele não está indiferente a tudo que está acontecendo. Que nenhuma lágrima escapa aos olhos dele. E que nenhum pedido de socorro ele deixa de atender. Eu me lembro sempre que Chico Xavier falava que Jesus não está num local distante dos homens. Que ele não está vivendo numa região espiritual distante da humanidade. Jesus tem um compromisso com os homens. Ele tem uma missão que ele recebeu de Deus para acompanhar o processo de crescimento espiritual da humanidade. a missão dele não terminou ou não se concluiu quando ele esteve fisicamente entre nós. Ele continua a sua tarefa. Porque bem se vê que nós homens ainda não estamos crescidos em termos espirituais, morais, emocionais. Somos ainda um tanto imaturos nessas questões. Do ponto de vista emocional e moral, a gente ainda está mais próximo do homem primitivo do que desse homem que está tendo tantos conhecimentos científicos e tecnológicos. então Jesus está presente. Chico Xavier dizia Jesus conhece o nome de cada um. Sabe o que nós estamos passando, sabe o que estamos precisando. por isso que ele disse lá no evangelho de João que ele era um amigo. Jesus se apresenta a nós como um amigo. Um amigo não nos abandona na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora da apreensão. Jesus é o amigo presente. Eu acho que isso tem que ser uma força, tem que ser uma ideia que nós certamente nos fortalece porque nós não estamos sozinhos atravessando esse mar de dificuldades. Sempre que os discípulos de Jesus estavam atravessando perigos, Jesus aparecia. Vocês devem lembrar daquela cena da tempestade em alto mar. Os discípulos estavam sozinhos ali no barco sacudidos pelos ventos, pelas águas, temendo que o barco ia virar e Jesus chega naquela hora e diz para eles calma, sou eu, tem de bom ânimo, sou eu. Esse Jesus de há dois mil anos atrás está hoje dizendo para nós calma, sou eu, eu estou aqui, tem um bom ânimo. E aí na minha, prosseguindo contexto, na minha curiosidade, eu cutuquei Jesus perguntando, escuta, mas o senhor não tem nada assim especial a dizer para nós em razão desse momento que nós estamos vivendo e ele disse não, não tenho nada a acrescentar aquilo que eu já disse há dois mil anos atrás. A minha mensagem foi esquecida. Quer dizer, ele não precisa, não pode dizer coisas novas se a gente ainda não aprendeu as antigas. Chico Xavier dizia sempre, Chico, você tem alguma novidade espiritual? e ele falava a novidade é o evangelho. Ainda é o evangelho. Então, as regras que Jesus trouxe, os ensinamentos, ainda são lições que a gente ainda não assimilou, pelo menos na sua totalidade. A gente está ensaiando, está dando uns passos muito tímidos ainda, não progrediu tanto quanto nós poderíamos talvez ter progredido. Mas nem por isso Jesus nos abandonou. Nem por isso o professor deixou a sala de aula. Ao contrário, ele continua conosco e está nos relembrando agora. Olha, lembrem daquilo que eu vos ensinei. Lembrem o que eu falei pra vocês de uma regra que era mais importante de todas, amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. E a gente percebe, né, que a gente se esqueceu de fato dessa lição. Pelo menos a grande maioria, né, a gente se lembra de vez em quando, às vezes se lembra só no Natal, né, que a gente fica um pouco mais calidoso. E agora nós estamos atravessando essas lições e parece que a gente está sendo despertado pra elas, né, o que a gente tem orado, o que a gente tem lido, meditado, o que a gente tem lembrado de Deus. A internet foi invadida por, né, pela palavra de Deus, seja lá proferida por qualquer vínculo religioso, não importa. Nós nunca estamos pensando tanto como estamos pensando hoje sobre a nossa vida, sobre a importância dela, sobre a importância das pessoas que a gente ama, a importância da família, sobre como as coisas materiais começam a ficar meio que em segundo plano, terceiro plano. A gente já não está querendo tanto as coisas materiais, nesse momento já não são tão importantes, claro que a gente quer o mínimo para a nossa sobrevivência, mas a gente quer carinho, a gente quer atenção, como diria Gonzaguinha, a gente quer calor no coração. e o que é que o Cristo falou dois mil anos se não um coração caloroso, quente, aquecido, fraterno, que é a base da amizade, amizade que ele tem por nós, que doou a vida por nós, que continua doando. E aí ele fala aqui, os homens cultumem nos templos, agora a gente está nas festividades da Páscoa e a gente habitualmente sempre, lembra da igreja, o domingo de Ramos, tem um ramo lá, depois vai na missa da Páscoa, o chocolate e tal, Jesus, vê um filme de Jesus na Semana Santa, mas depois o que ele fala aqui, me cultuo nos templos, mas ignoram a minha mensagem. ele quis dizer aqui, olha, eu não quero um culto para mim, eu não quero que as pessoas fiquem ajoelhadas para mim, não, eu quero que vocês pensem na minha mensagem, que aliás ele disse que não era dele, era de Deus, ele era um intermediário da mensagem do pai, do pai que agora a gente está de joelho, não é? pai me ajuda, pai me abençoa, pai me cura, mas o que é que o pai falou para nós através de Jesus? Tantas lições, né? Que a gente muitas vezes esquece. E a gente foi construindo, como ele disse aqui, a nossa casa, a nossa vida, a gente foi construindo sobre areia, ou seja, é uma casa que não tem muita solidez, vem um vento, vem uma tempestade, vem uma chuva, a casa desmorona. Porque os nossos alicerces são alicerces muito passageiros, né? Às vezes a nossa vida está alicerçada no poder que a gente tem, no status, nas coisas que a gente tem, na fama que a gente tem, no dinheiro que a gente tem. E agora o que vale isso tudo agora? não muito. Tirando a questão da sobrevivência com dignidade, passou disso, as coisas não têm tanta importância agora. Porque tem uma coisa que é muito mais importante agora, que é a vida. Uma vida plena. Não é? E às vezes a gente constata agora que a nossa vida ficou vazia, porque agora eu não posso sair, eu não posso passear, eu não posso sustentar, eu não posso fazer uma série de coisas que, sabe, me iludiam às vezes, não que são condenáveis, mas que não são essenciais, não são as coisas mais importantes da vida. A gente agora ficou de cara que a coisa mais importante da vida é o nosso relacionamento, é a gente com a gente, é a gente com as pessoas à nossa volta. Fora isso, que é que tem importância. E aí, então, eu fiquei um tanto assustado com essa fala do Cristo, e eu perguntei, mas Jesus, e agora, o que será de nós? Estamos derrotados, estamos no fim, é o fim do mundo, acabou tudo, vamos morrer. E ele vem com a palavra, não, sempre é tempo de recomeçar. essa crise do ponto de vista espiritual é um alerta dos céus para que os homens reorganizem a vida em novas bases. Recomeçar. O que é mais importante na vida? É o ter ou é o ser? Não é uma condenação aos bens materiais que nós precisamos, afinal, estamos aqui encarnados na Terra, mas que essas condições passageiras, efêmeras, porque um dia a gente vai desencarnar de qualquer jeito, com pandemia, sem pandemia, um dia a gente vai deixar a vida material, não vamos morrer, porque vamos voltar para o mundo espiritual, mas essas coisas vão ficar, ficar porque elas são passageiras. E a gente vai levar o que? vai levar os sentimentos que a gente soube manter, as amizades, os afetos, as pessoas para as quais a gente foi importante, que a gente se importou com elas porque trouxe importar, trazer para dentro de nós. Quais são as pessoas que estão hoje no nosso coração? quantas? É só papai, mamãe, filho, filha, marido e mulher? Então, nosso coração está pobre de gente. em quantos corações a gente está hoje? Quem está rezando por nós hoje? Quais foram as pessoas que a gente foi importante, foi uma porta positiva, que a gente deixou um rastro de luz, de amor na vida dessas pessoas? quem estará orando por nós hoje a não ser aquelas pessoas às vezes mais próximas? Quando a gente partir, quem é que vai lembrar da gente com saudade, com alegria? Quantas pessoas vão dizer poxa, que pessoa legal, que cara legal, que mulher espetacular, essa pessoa me ajudou, essa pessoa foi muito boa, essa pessoa foi um anjo na minha vida? eu acho que o que a gente está vivendo hoje é para mexer lá dentro de nós, né? Ai, e aí então eu perguntei para Jesus assim, né? E o vírus? E a resposta dele foi assim, nenhum ser sobrevive sem o ambiente que lhe é próprio. ou seja, isso está na biologia, no princípio da biologia. Todo vírus, bactéria, fungo, ele precisa ter um meio no qual ele se desenvolve. Não é? Então, as doenças espirituais também, elas têm um meio que acabam se refletindo na nossa doença física. Então, a humanidade que vive muito em função do materialismo, da competição, do um contra o outro, da intolerância, da guerra, da maledicência, da inveja, do ciúme, do preconceito, da raiva, do ódio. Percebe que isso aí tudo cria um campo mental, psíquico, energético, espiritual, favorável para que a atmosfera que envolve o planeta Terra seja um meio adequado para que esses germes patogênicos, esses vírus e as bactérias se desenvolvam? os meus irmãos já pensaram se lá no céu, nos planos superiores da vida nós temos lá vírus e bactérias? Provavelmente não, porque lá elas não sobreviveriam, porque ali o clima espiritual, a vibração é elevada. Então, ficou uma dica aqui para nós, uma sugestão, vamos elevar a nossa vibração, como é que a gente faz isto? Jesus fala, o nosso grande trabalho interior agora é purificar o coração. O que que o nosso coração está sujo? De ódio, de mago, de raiva. Reciclar sentimentos egóicos, quer dizer, esse egoísmo que eu tenho, vou pensar na vida só em mim. Claro que a gente precisa pensar em nós, só em mim. E o outro que é meu irmão? Porque pensar só em mim, eu não troco, eu não dou, mas também não recebo. Olha que coisa interessante. O princípio terapêutico, espiritual da caridade é esse, a gente dá e recebe. tudo é energia. São Francisco de Assis já falava, é dando o que se recebe. Agora, se a gente vive no egoísmo, só pensa na gente, eu não vou dar, tudo bem, mas também não vai receber. Porque quem não dá, não recebe. É da lei espiritual. amor é troca. Amor é troca. Troca no seu sentido bonito, não no sentido interesseiro. Jesus fala ainda desfazer aversões, desfazer inimizade. Olha, gente, vamos perdoar, vamos se aproximar de alguém que está magoado com a gente, está triste com a gente, que está magoado, está chateado, ou mesmo a gente. Vamos se aproximar, vamos chegar, deixa pra lá, me perdoe, me desculpa. Mesmo que você não tenha razão, que você tenha razão naquela discussão, é melhor desfazer. É melhor, porque aí a gente sai daquele campo vibratório de tensão, de ataque, de animosidade. Vamos eliminar ódios, vamos eliminar culpas também. Não deixar de ser cruel com a gente também, né? vamos nos dar uma chance de recomeçar. Como disse Jesus aqui, é tempo de recomeçar. Não deu certo uma vez? Recomeça. Que beleza. A própria morte não é o fim de tudo, porque o Espírito vai recomeçar a sua trajetória, a sua caminhada em outra vida. Disse Jesus que essa é a base de toda cura espiritual. olha. Ah, então não basta eu pedir uma cura? E aqui eu vou trazer para finalizar um testemunho do Chico Xavier. Quer dizer, Lucas, se eu fizer uma oração da cura, eu vou ser curado? O Chico disse assim, fulano se curou pelo poder da oração. Pela oração, sim. Mas quando essa oração está unida ao perdão, ao amor. Então não adianta orar e ficar com o peito fechado. Não adianta ir na igreja, subir a escadaria de joelho, acender vela, fazer a sua oferenda que for, tomar 200 passes, se a gente continua impermeável ao amor e ao perdão. Olha que lição de cura de Chico Xavier. Que é uma lição do Cristo, né? Então, meus irmãos, a nossa oração será curativa, sim, na medida em que a gente poder também colocarmos-nos na condição de pessoas curáveis. e é em busca delas nesse diálogo final quando eu pergunto para Jesus, Jesus, onde você vai agora? Ele falou, eu vou atrás das pessoas curáveis. Que são aquelas que estão abertas. Que têm erros, que têm dificuldades. Jesus não vai curar os santos. Porque aquele que se tornou um santo, são, ele automaticamente se cura. Porque ele está em equilíbrio. Agora, quando a gente tem essa disposição, Jesus, né? Eu, eu, eu tenho dificuldades, eu tenho erros, eu sei que eu preciso melhorar, eu tenho essa dificuldade aqui, ainda eu sou tanto egoísta, sou um tanto rancoroso, sou maledicente, mas eu quero melhorar. Estou reconhecendo isso, estou me autoconhecendo, estou aproveitando esses momentos para fazer uma revisão da minha vida e estou vendo como que eu, o meu espírito ainda é doente, né? E o senhor é um médico tão paciente, tão misericordioso, que vendo o meu coração assim, já se dobrando, né? Não mais um coração peludo, mas um coração que vai amaciando, né? Eu tenho certeza que eu estarei na sintonia da cura, do progresso e do merecimento. Então vamos, dentro desse espírito, vamos orar, então. Então, vamos elevar o nosso pensamento até Jesus. Não Jesus que está no céu, mas um Jesus que está pertinho de nós, um Jesus que é amigo, um Jesus que não vem com pedras na mão, não vem contar os nossos pecados, mas que vem nos levantar, nos reerguer, nos incentivar a uma construção interior de uma vida com mais amor, com menos egoísmo, com mais perdão, com mais humildade. Ó Senhor, que eu reconheça em mim as minhas sombras, que eu reconheça em mim que ainda tenho tendências agressivas, negativas, violentas, que muitas vezes sou arrogante, sou soberbo, que muitas vezes só penso em mim, que muitas vezes sou insensível aos outros. Eu não quero me culpar, mas eu quero reconhecer que ainda eu preciso do teu evangelho, que eu preciso de ti não apenas para me curar o corpo, mas que antes de tudo eu preciso de ti para curar a minha alma, ainda doente e enferma. e te sentimos as suas mãos nesse instante impostas sobre nós o seu olhar terno, amigo, espalmando as suas mãos sobre nós e emanando energias bem-fazejas que fazem estremecer o nosso corpo, limpar o nosso espírito da mesma forma que o Senhor curou as chagas dos leprosos. Oh, Jesus, limpa as minhas chagas, limpa essas feridas que ainda carrego comigo. Permita que o amor tal qual uma fonte pequenina comece a irradiar do meu coração e eu, mais humilde, consciente das minhas imperfeições, também seja tolerante com os demais. Que eu seja paciente tanto quanto o Senhor é paciente conosco. Que eu tolere mais, que eu compreenda, que eu mais ame, que eu mais perdoe do que seja perdoado. que eu mais console do que queira a consolação. Que as minhas mãos estejam mais estendidas do que elas que se encontram muitas vezes fechadas ou de braços cruzados. Senhor, que a tua luz brilhe em meu lar. que a tua força irradie uma luminosidade que toque as paredes da minha casa, o chão, o teto, o piso. todos os cômodos do meu lar são nesse momento atingidos pela tua luz. É a minha casa se torna um pedacinho do próprio céu. onde os anjos, os espíritos de luz cantam hinos de alegria e de glória a Deus. Proteja cada um dos meus familiares. ampalhe aqueles que porventura se encontram enfermos, cujos nomes foram anotados aqui nas redes sociais do Facebook ou do Instagram ou que agora estão em nossos pensamentos. e temos a certeza Senhor que teu amor como um raio grandioso a sua aura expandida chegará até esses corações em socorro em bênção de saúde e paz. agora Jesus nos convida a visitarmos os nossos irmãos que estão nos hospitais nos prontos socorros nas mesas de cirurgia que estão nas UTIs e uma grande caravana de luz da qual somos parte chega a esses locais e Jesus passa por todos os leitos junto com Maria nossa Mãe Santíssima junto com a sua corte de anjos de espíritos superiores a falange de Ismael Rafael de Bezerra de Menezes e o simples olhar de Jesus piedoso misericordioso derrama suas bênçãos de cura e libertação sobre todos da mesma forma que amparo os médicos enfermeiros atendentes todos os que trabalham na limpeza são eles hoje os grandes mensageiros diretos do Cristo junto a esses irmãos e por isso são fortalecidos que tenham fé são intermediários das forças divinas o socorro às necessidades do povo vibramos agora por aqueles que estão nas ruas sem lar sem família sem um teto sem um remédio sem alimento ó senhor a nossa sociedade ainda produz seres que são excluídos e por isso de alguma forma nós nos envergonhamos porque ainda não aprendemos a conjugar o verbo amar servir ajudar amparar e vamos vendo Jesus dando um alimento material espiritual a esses irmãos nós doando ao menos o nosso sentimento de que sejam amparados e fortalecidos e essa mesma caravana prossegue agora para os abrigos orfanatos para as casas de repouso de idosos para as clínicas de dependência química para os presídios o senhor o senhor geralmente são os irmãos mais necessitados porque são invaliavelmente esquecidos largados julgados condenados e e vemos o senhor com tamanho carinho e zelo por todos vibramos por nossos dirigentes políticos que a inspiração divina caia sobre todos que o nosso país seja amparado que todo o seu contorno geográfico seja iluminado e que essa luz também se expanda para os demais países continentes pois todos são nossos irmãos e o bem que desejamos a nós desejamos a eles também vibramos pela união das religiões por todos os padres pastores por todos os médios trabalhadores espíritas por todos os trabalhadores das religiões afro a umbanda um candomblé aos nossos irmãos budistas por todas as mesquitas por todas as sinagogas que haja um só rebanho e um só pastor e agora todos unidos oremos a oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje Senhor perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação a tentação de sermos egoístas orgulhosos agora livrai-nos de todo mal que assim seja e pegando as mãos de Nossa Senhora a Nossa Mãe Espiritual nós também oramos Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Jesus rogai por nós pecadores rogai agora Senhor rogai pela humanidade rogai por aqueles que perderam a fé rogai rogai por aqueles que perderam a esperança rogai por aqueles que não creem mais em si mesmos enxugai enxugai as nossas lágrimas levantai o nosso ânimo Senhor que as vossas santas palavras amenizem amenizem a nossa dor confiantes na certeza de que amanhã amanhã será novo dia e assim seja graças a Deus muita paz filhos amados Jesus conosco conosco Deus registrar aqui a presença de algumas pessoas não deu pra notar o nome de todos João Cordeiro, de Jaú, Estado de São Paulo André Graciano, de Florianópolis Lenira Barbosa, de Pernambuco Lubrum, Rio Grande do Sul Luiz Seador, do Rio de Janeiro Malu Muniz, Silvia Margarotto Edinho Edson, de Jataúba, Pernambuco Henriette Beleze, Tijuca, Rio de Janeiro Doralice Werneck, Fernando Versa Eliane França, de São Carlos Marli Rocha, de Arthur Alvim, São Paulo Ana Cristina, de São João del Rei, Minas Gerais Silvia Prado, do Tatuapé Nete Serche, de Campinas Ângela Batista, de Sorocaba Maria Aparecida, de Osasco Helena Silva, de Lins Gisele Lúcia, de Belém do Pará Tatiana Maiano Alda Melo, de Recife, Pernambuco Leila Monteiro, de Pouso Alegre, Minas Gerais Maria Fernanda de Santos Dentre outros mais de dois mil companheiros hoje sintonizados conosco Então nós agradecemos a sua presença a nossa reunião nos sentimos muito bem eu me sinto muito fortalecido porque sou um espírito também tão necessitado ou muito mais necessitado do que todos então nós oramos juntos e nos fortalecemos juntos nossa próxima reunião sexta-feira agora sexta-feira da paixão do Cristo não? estaremos reunidos 21 horas aqui no Facebook e eu espero você para orar junto com a gente tenha uma excelente noite e um amanhecer de esperanças e aí vamos lá